Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Terminou agora há pouco no Palácio do Planalto a cerimônia de lançamento da Rede Brasil Mulher, um plano criado para reunir esforços de várias áreas em ações que promovam a igualdade entre os sexos e o enfrentamento à violência contra a mulher. O presidente Michel Temer participou do evento. Acompanhe aí um trecho da fala do presidente. Hoje a Constituição, diferentemente das anteriores, em que se dizia todos são iguais perante a lei, hoje a Constituição diz homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Foi um novo status dado à mulher. Quer dizer, a menção vocabular e a colocação tópica da mulher nesse dispositivo é o reconhecimento da igualdade absoluta. Quer dizer, não há a menor possibilidade de desequiparar, desigualar ou desparificar o homem da mulher ou a mulher do homem. São todos iguais. Por isso, muito a propósito, quando hoje se monta a Rede Brasil Mulher, eu vejo que a ideia é fazer com que os homens participem desse movimento. Não foi sem razão que na foto da assinatura eu chamei o Panuncio para trazer um homem, não é? Para participar desse gesto. E tudo isso, minhas amigas, nós queremos com isso, nós queremos promover a sua maior autonomia econômica e sua maior participação política. A secretária de Políticas para as Mulheres destacou que o Brasil se tornou um protagonista na defesa dos direitos da mulher e lembrou que o país foi o primeiro do mundo a criar uma delegacia especial para investigar crimes contra as mulheres. Durante a cerimônia, Fátima Pelaz falou ainda que a rede vai dar oportunidade à mulher brasileira de ingressar em espaços ainda não conquistados. O Brasil Mulher é este movimento que vai se construindo, senhor presidente, se fortalecendo uma perspectiva de ser, uma iniciativa que ultrapassa os limites de governo e anima e orienta a luta da sociedade e do Estado por novos e melhores tempos. A rede quer buscar esses espaços que normalmente não são colocados, para que nós possamos entender que não é coisa de mulher, é da sociedade, somos nós. Somos nós. O que nós estamos usando é isso, com você somos mais. Então, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade que o senhor nos dá e quero mais uma vez agradecer o apoio e relembro o papel de vanguarda de vossa excelência, senhor presidente Michel Temer, quando o secretário de Segurança Pública inaugurou a primeira delegacia das mulheres em São Paulo, quando o presidente da Câmara dos Deputados garantiu um espaço no Colégio de Líderes para que a mulher pudesse ter voz e voto ali. E ainda sobre o combate à violência contra a mulher, policiais militares de Goiás estão recebendo capacitação para o enfrentamento a esse tipo de crime. O curso é promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e oferece disciplinas sobre relações de gênero e direitos humanos, atuação legal, técnica policial na perspectiva da patrulha Maria da Penha e instrumentos de controle, proteção e enfrentamento à violência doméstica e familiar. Agora nós vamos falar sobre o combate a outro tipo de crime, desta vez o tráfico de drogas. As forças de segurança prenderam hoje no Rio de Janeiro o traficante Rogério 157, considerado um dos criminosos mais procurados da cidade. As ações no Rio de Janeiro contam com cerca de 2.900 homens das Forças Armadas, que fazem cerco em várias comunidades cariocas para combater crimes como roubo de armas e cargas e tráfico de drogas. A operação desta quarta-feira resultou na prisão de Rogério Avelino dos Santos, conhecido como Rogério 157, o traficante mais procurado do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria de Segurança, ele deve ser transferido para um presídio federal. A gente não deve reclamorizar criminoso. Ele é mais um dos 4 mil criminosos que as polícias prendem por mês, mesmo com a escassez de recursos. Para o porta-voz do Comando Militar do Leste, a integração entre as forças de segurança estaduais e federais tem sido fundamental para o sucesso das operações. Empregamos 2.900 homens numa operação de cerco às comunidades citadas da Zona Norte do Rio de Janeiro e, dessa maneira, permitimos que os órgãos de segurança pública pudessem realizar o seu trabalho no cumprimento dos mandados de busca e apreensão e dos mandados de prisão. Não há mais lugar, não há mais ponto na área metropolitana do Rio de Janeiro onde as forças de segurança e o Estado não possam chegar. As Forças Armadas vêm propiciando essa possibilidade aos órgãos de segurança pública que chegam onde têm que chegar para cumprir os mandados que a Justiça determina. As cidades mineiras de Ribeirão das Neves, Caeté e Pedro Leopoldo receberam kits de medicamentos do Ministério da Saúde. Os produtos vão reforçar a assistência à população atingida por fortes chuvas que caem na região desde a semana passada. Cada kit tem 750 quilos de medicamentos, incluindo antibióticos, anti-inflamatórios e ataduras. Os produtos têm capacidade para atender até 1.500 pessoas durante um mês. O presidente Michel Temer ofereceu um café da manhã a líderes de partidos da base aliada no Palácio da Alvorada. No encontro, foi realizado um mapeamento de votos da reforma da Previdência. Para aprovar a reforma na Câmara, o governo precisa de pelo menos 308 votos favoráveis à proposta em cada uma das duas votações no plenário. O ministro Gilberto Kassab saiu do encontro otimista. Melhorou sensivelmente a possibilidade de aprovação do projeto. O presidente Rodrigo Maia, que coordena com bastante competência esse trabalho, tem feito essa falhação. Na nossa bancada, aumentou o número de parlamentares convencidos da importância da aprovação desse projeto, que não é apenas a reforma da Previdência. Na verdade, está se combatendo com esse projeto privilégios e, mais do que isso, garantindo a aposentadoria dos brasileiros. É importante que todos saibam que, em pouco tempo, se não tivermos a reforma da Previdência, ela vai quebrar. Nós não teremos recursos para pagar nenhuma aposentadoria de nenhum brasileiro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. 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 Tchau, tchau.